Hoje é o terceiro dia que os bombeiros procuram por Raul Gimenez. Sobre esse assunto eu vou conversar agora, olha só, imagens do lado do local, né? O nível do rio subiu muito. Eu vou conversar agora com o capitão Tiago Wenning. Bom dia, capitão! Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Tô vendo que o senhor tá aí, ó, exatamente no local onde as buscas estão concentradas, né? Um QG praticamente que foi montado aí do Corpo de Bombeiros pra que possa facilitar esse trabalho. Até os pais desse turista estão no Brasil para acompanhar as buscas, né, capitão? Bom dia. Bom dia, sim. A gente tá aqui no Posto Comando, né? Que é o local que a gente centraliza as nossas ações, recebe a empresa, recebe os familiares, o local que a gente faz o briefing, debrief e planeja as nossas estratégias, né? Então a gente já iniciou nosso trabalho hoje a partir das 6 horas, já distribuímos e dividimos as equipes dentro da área de busca, né? Quando a gente realizou a busca numa área de aproximadamente 4,5 quilômetros a partir do último ponto visto da vítima e hoje a gente vai avançar até completar uma distância de aproximadamente uns 12 quilômetros. Sendo equipes descendo pelo leito do rio, né? Equipe equipada vão se rodando pelo leito do rio, outras equipes vão pelas margens do rio, como estão utilizando drone também com câmera térmica e equipe de cães também fazendo a varredura nas margens do rio. Capitão, a gente sabe que a cada hora que passa, a cada minuto, a chance de encontrar esse turista com vida fica mais remota, mas vocês ainda trabalham com essa possibilidade? Talvez ele está perdido no meio da mata? Sim, a nossa esperança e a nossa tentativa é que sempre acho com vida, né? A gente não descarta essa opinião de encontrar a vítima com vida, a gente prima por essa particularidade. Ontem, por exemplo, a gente encerrou as buscas, já eram 9 horas, então teve um ponto de interesse que a família queria que ele ficasse, nós ficamos até as 9 horas fazendo uma busca com cão e drone com câmera térmica numa área próxima ao rio. Então a gente não descarta nenhum tipo de possibilidade. A gente vai até esgotar todos os nossos recursos naquele dia, continua no outro dia e a gente só conclui missão na hora que localizar. Os pais desses rapazes, inclusive, vieram para o Brasil, para acompanhar de perto todo o trabalho. Enfim, imagina o angústia, o desespero desses pais de estar exatamente no local, né? Que esse rapaz desapareceu. Ele já tinha frequentado aí outras vezes, já tinha costume de frequentar essa região ou foi a primeira vez? Sim, os pais estão aqui, né? Estão acompanhando as buscas, a gente o tempo inteiro está dando o feedback para eles de todas as ações que estão sendo realizadas e é a primeira vez que ele veio visitar aqui a região da Chapazes Veadeiras. Então ele não conhecia o ambiente, não conhecia o local e também não conhecia as particularidades, né? De rio, cachoeira e o risco de cabeça d'água que é muito frequente nessa época do ano aqui no local. Capitão, ele inclusive estava com outras três pessoas, se não me engano, né? O que essas pessoas contaram do momento ali em que elas foram surpreendidas pelo aumento do nível da água? Então, eles nos contaram que eles estavam ali no leito do rio, a água estava baixa e eles estavam registrando as fotos. É um ponto ali que forma como se fosse uma piscina natural. E eles estavam tirando foto e de repente eles perceberam que a bolsa dele, do Raul, começou a flutuar e antes não flutuava, estava em cima de uma pedra. Quando eles olharam para trás, a cabeça d'água já estava avançando. Eles foram tentar sair, não conseguiram, todos foram arrastados pela água. Então a amiga dele, que está aqui presente o tempo inteiro, ela foi arrastada pelo amarte, ficou em cima de uma pedra. O outro rapaz foi aquele que foi resgatado às 23 horas, ficou sobre uma pedra também. E o Raul foi levado mais à frente, próximo ao lugar de forma um cânion, né? Ele ficou em cima de uma pedra e logo depois a água submergiu essa pedra e eles não viram ele mais. Meu Deus, que desespero, né? E fica o alerta, essa época, região de cachoeiras, de rios, pode chover muito forte num ponto. Talvez onde a pessoa está nem chova, mas chove ali na cabeceira e o nível aumenta muito rápido, pegando todos de surpresa. Obrigado, capitão. Capitão Tiago falando com a gente ao vivo, direto da Chapada dos Veadeiros, no local ali onde estão concentradas as buscas, né? Toda essa região que está sendo alvo ali dos bombeiros para que tentem localizar esse turista. Forte abraço mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, é um trabalho minucioso. Tomara que a gente tenha uma notícia, uma notícia boa, né? Que ele seja encontrado com vida, mas de qualquer forma a família quer que esse desespero acabe o quanto antes.